Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos. Meu nome é Sidney e neste módulo abordaremos sobre o Ciências Sem Fronteiras e ao final uma lista das principais universidades brasileiras que utilizam a nota do Enem. Sobre o Ciências Sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação, por meio de suas respectivas instituições de fomento, CNPq e CAPES e secretarias de ensino superior e de ensino tecnológico do MEC. No programa Ciências Sem Fronteiras as áreas contempladas são engenharias e demais áreas tecnológicas, ciências exatas e da terra, biologia, ciências, biomédicas e da saúde, computação e tecnologias da informação, tecnologia aeroespacial, farmacos, produção agrícola sustentável, petróleo, gás e carvão mineral, energias renováveis, tecnologia mineral, biotecnologia, nanotecnologia e novos materiais, tecnologias de prevenção e mitigação de desastres naturais, mitigação seria diminuição, biodiversidade e bioprospecção, ciências do mar, indústria criativa voltada a produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação, novas tecnologias de engenharia construtiva e formação de tecnólogos. Como participar? Os candidatos de graduação precisam estudar em instituições brasileiras que tenham aderido ao programa. Já os de doutorado Sandwich, ou seja, um pouco aqui, um pouco lá, e doutorado pleno precisam ser aceitos nas universidades estrangeiras em que pretendem estudar antes de inscreverem no programa. Acompanhe as novidades sobre isso em ciênciassemfronteiras.gov.br Quais os requisitos para a participação no programa? Ser brasileiro ou naturalizado? Estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior no Brasil, em cursos relacionados às áreas prioritárias do Ciências Sem Fronteiras? Ter sido classificado com nota no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, com nota mínima de 600 pontos, considerando os testes aplicados a partir de 2009. Possuir bom desempenho acadêmico. Ter concluído no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto para o curso de graduação. Por que o Enem é pré-requisito para a participação no programa? Então, precedeu-se a adoção do Enem como indicador de mérito acadêmico atribuído aos candidatos do programa Ciências Sem Fronteiras da modalidade de graduação Sanduíche, por sua consolidação como principal parâmetro governamental de avaliação do desempenho dos estudantes brasileiros egressos do ensino médio, e sendo este progressivamente adotado pelas instituições de ensino superior no país, com meio de aprovação ao nível superior. Quais são os benefícios do bolsista do programa? O programa Ciências Sem Fronteiras disponibiliza para os bolsistas de graduação Sanduíche, ou seja, um pouco aqui, um pouco lá, os seguintes benefícios. Mensalidade de bolsa, auxílio instalação, auxílio material didático, passagens aéreas e seguro-saúde para outras modalidades, caso aplicável, são acrescentados os benefícios específicos, por exemplo, inclusão de taxas escolares, se exigidas pela instituição, e taxas de bancadas. Bolsistas do PROIN e do FIES podem participar para a bolsa de graduação Sanduíche? Quais os procedimentos que o candidato deverá tomar, caso seja contemplado com a bolsa? Conforme o manual para bolsistas de graduação Sanduíche, a CAPES não permite o acúmulo de apoio de outras agências, caso receba qualquer outro auxílio, o bolsista deverá solicitar o imediato cancelamento. Caso o bolsista se encerre antes do início da concessão da bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras, não é necessário realizar a suspensão ou cancelamento. O candidato poderá selecionar para qual universidade irá? Não. A locação do estudante será definida pelo parceiro no exterior, de acordo com a disponibilidade de vagas por curso de graduação, ou seja, dependerá de lá como é que será a questão das vagas. É obrigatório o envio do relatório final? Sim. O relatório final de atividades deve ser preenchido por todos os bolsistas como parte da prestação de contas e encerramento da bolsa concedida pela CAPES. No caso de desistência, o bolsista deverá ressarcir a CAPES? Sim. Ele deverá ressarcir todo o investimento feito na sua formação e em quaisquer das seguintes situações. Na eventualidade de ocorrência de desistência do curso após a implementação da bolsa, salvo em caso de fortuito ou de força maior, desde que previamente solicitada a aprovação pela CAPES. O caso fortuito seria algo inesperado. Na anulação do ato de concessão por ação ou omissão dolosa ou culposa do bolsista a critério da CAPES, no caso de não retorno ao país no prazo de 30 dias após o encerramento da bolsa. Fiquendo sobre o Ciências Sem Fronteiras e finalizando o curso, apresentamos a vocês um link com as principais instituições brasileiras que utilizam o Enem para o ingresso nos cursos de graduação. atentem para o site institucional de cada instituição para que analise se há ou não a opção de utilizar o Enem como substituição do vestibular ou mesmo como um incentivo financeiro. Minha página é unakend.com.br user.sidneybjr Avaliem, me sigam, comentem. Estou à disposição para eventuais dúvidas e críticas construtivas. Bons estudos e sucesso em sua jornada. Obrigado. Obrigado. Beleza.